Música Ah, tem que continuar do mesmo jeito Claro que vai ser mais visível, a cobrança vai ser maior Mas tem que continuar trabalhando do mesmo jeito que estava Porque foi dessa forma que eu conquistei esse espaço Essa oportunidade, então tem que continuar do mesmo jeito O mesmo foco, o mesmo trabalho Claro que a visibilidade vai ser maior e a cobrança maior Mas a gente está tranquilo, para sempre está fazendo o melhor Música Eu acho que sim, o professor Kuka ainda não me passou como que eu vou jogar Mas eu acho que eu estou preparado para, como você falou aí, jogar do lado do campo Ou no meio do campo Que eu, o professor Kuka optar, eu vou sempre dar meu 100% Música 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 Música